Salve, salve rapaziada, RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like, deixando o like e ativando o sininho você receber todos os vídeos, todas as notificações, obrigado a todos de verdade pelos 514 mil inscritos rapaziada, deixa aqui nos comentários, top 5 ou top 10 batalhas que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSuloHD rapaziada, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, tamo junto, é nóis, falou, RimaSuloHD aqui. Como todos os MC que sabem fazer um freestyle que parece som, só que ouvi falar na sua frente que com certeza eu sei que você é capaz, mas vou te dar uma sua que sempre pode te mostrar que nem nada de mais. Você me chama na parada, acho que só decorada, era pra ter ser passada, mano, você é uma fusão, chegou atrasada, aquela batalha é mais de um milhão, siga a palavra dessa penda, mas agora mano, você não passou, vocês querem ver uma surra nova, ele vem já e Dudu, é Dudu, só matou, ele tá falando que é 40 graus, eu vi de Vitória andando de preto no céu e prendendo mais do que total, é, ele teve a batalha com o Jay, engraçando o mano que teve um milhão, nessa mesma semana que se batalhou com ele fui eu que fui campeão, tipo, tá falando que meu mano, sabe que agora eu já vou eficiente, quer ver uma sua vai ter, só que o ponente vai ser diferente, é, Vitória vários sentidos no jogo, então pode pá, História eu faço, é você que tá para com cá, é, Segura o microfone, não importa quanto faça, mano, ele sempre vai ter que gritar meu nome, ele sempre fala que ele é Deus, que é tipo um hino, isso eu entendi, mas sabe que agora eu já vou atropelando e eu vou seguindo, quando esse look você vem com o mano, eu tô fazendo e eu tô conseguindo, o menino que queria ser Deus já jogou, esse é o Deus que a gente que nem menino, não, 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 pode pá, mano, sabe que vai ser uma roda jurada, eu vim do Olimpo, tem vários deuses que andam pela minha rua, na minha quebrada, ei, vários deuses tipo eu, mano, sabe que eu vou te ensinar, ei, adorando minha fé, que agora eu vou ver, eu tô pra montar, cala a boca, mano, tá ligado que agora eu já passei minha rima, Cê tá no Olimpo, eu sou coitoso, enquanto cê usa o raio, papo na narina, tchau, olha a sua boca, vê cê não é um Deus, e na mão agora eu sou pra esse Jackson, não é de voz e matem seu, vê se Jackson é incrível, se existe, cê é praio, sabe que de onde eu vim, cê é um setedor de raio, mano, tá ligado, eu vou te ensinar, você então anda de chineraio, só pra te buscar, James Brown, encontro esses MC branco de bigode fino, põe a camisa, larga e vem se achando, mano, brau, e só bate a cabeça, O sucesso é que é meu brau, cê sabe o perigo, eu não define freestyle, não define nada, mas com a melorina escura, já muda a parada, eu sou a madeira escura, que vai queimar seu botão, eu sou o doutor que na rima, hoje que causa dor, porque o bisturi é meu mic, cê reparou no mic, que ele é bem pequeno, mas a sua barriga ele furou, Eu não me sinto um mano brau, eu sou eu, isso ficou pra trás, eu também tenho minha inspiração, não quero fazer os sensacionais, eu só vim fazer minha rima, pra buscar a minha grana, eu não sou um mano brau, mas também tô honrando a minha dona Ana, esse cara vem falar de pele, com certeza ele desencana, confesso, mano, que eu não sofri a mesma coisa na mão dos cana, não sofri o mesmo racismo, é um preconceito, não vou falar isso no microfone, mas não se ache suspeito, porque eu também passei pela mesma fome, cê não passei pela mesma fome, mano, sabe que essa é a parada que eu tô te falando, Porque mano, é mais entrevista, acha que é mais fácil, menos preto ou um banquinho na revista Eu sei como funciona, eu sei como é o movimento, eu sei como é o sonho, tem o meu pensamento, mas o corpo é só um fato, enquanto é o quanto eu tenho Ele tá ganhando uma parede, o jeito que eu ensinei, ele mente pra vocês assumindo, eu errei, isso que é victimismo de verdade, cê abaixa a cabeça quando papo e freestyle, sagacidade Eu errou, se você nunca errou, nunca tira pedra, sabe por que mano, eu te esprego, é importante a queda, eu tô errando, não pode ir pra, mas não esqueça a queda, é o primeiro passo pra aprender a levantar, pra aprender a levantar, rapaz, você tá engateando, eu te derrubo, vamos ver quem corre mais Então, agora se ganhando, vai ser quebra, ei, ei, que ninguém é na minha quebrada, mano, eu te convido, cuidado mano, cê tem que aceitar o perigo, mas agora que é batalha, mano, eu te falo, vai a pé com a sua tropa, não sobe de carro, ou, abaixa a janela e respeita os barulhos, sabe por agora, você tá falando, não me colou na minha quebrada, nada, por que cê não percebeu, cê tá apanhando Percebi que cê tá engasgando, acho que o Dudu nervoso tá ficando Ele falou que eu vou a pé arrumado, meus caros dói, só que eu já tô acostumado Tio, você não pode pra mim, você é um fusão, eu não vou a pé, eu pulo a catraca lá no fusão Vou te ficar, mano, você tá fudido, vou só na sua banca e você não pula comigo Eu não tenho banca, eu amo só Por que que eu saiba, vende Mas a minha quebrada tá normal, se cê vai pular roleto, tudo, eu manda descer o sinal Manda descer o sinal, mano, tá normal, sabe por que tudo, eu vou te explicar nesse instrumental Ele não manda descer, ele não me leva a mal, ele me conhece, eu sou menor da rima, ele paga um pau Ele não sabe quem é tu, mas sabe que pode pá, ele me conhece como o cara que tava no lar Que anos atrás eu tava no 031, hoje é conhecido no Brasil como o número 1 Ele é o meu filho, ele tá me casando a mal, ele não me conhece, eu apareço pra matar Ele não me conhece, eu já é pouco, hoje ele me conhece como quem tirou quem tava no topo Tirei me treinando o topo e eu nem tô lá Uma resposta manda, como foi chegar, essa história de topo é percussão Eu só quero conforto e minha mãe nem dupla Você tá louco, ela vai morrer se você que for o piloto Marota lhe vai descer a rima, eu sei que cê não tá lá, tô vendo o seu corpo lá de cima Ela sabe por que eu sou da favela, eu não sei dirigir, por isso pago piloto pra ela Já eu sou diferente, eu sou eficaz, eu deixo ela dirigir porque ela é capaz Ela mesmo queria sentir o poder do navão, porque antes dizia que ela só podia piloto a favela Porque ela é capaz, isso o céu me explica, eu deixo logo o motorista a nome porque ela é uma preta rica É, cê tá ligado mano, você quer que não fala nada Sabemos mano que se perde nessa jornada O hype tá em alta definição Mas cê tá ligado e não do vídeo é só madeirada Cê tá ligado mano, não entende dessas paradas Quer falar de trap, mas seu lifestyle é fake Quando esse mano o hype beat é o caralho Eu sou independente do próprio beatman O próprio beatman é mais futebol E acho que seu tap tá faltando produção Enquanto MCs, hip hop exagera nos looks Eu tô lá na minha casa, batando no free to look Ei, volta doce casa atrás Enquanto esse cara, cê mais é o seguinte Pago no futeu hype, eu tô pelo hip hop Evoluindo a cena, brinco com tudo no FL20 Ei, só que você é muito idiota mano É, cê tá ligado, é esquinge, não teve o enigma Até porque eu confundi o free to look Com outra dimensão, cê tá cortando só no free to ninja É free to ninja, mas cê tá pra cá E é por isso que cê é Patrick Estrela, tudo joga a faca Faco, é por isso que eu faco, tá, tem cor Pode vir com isso ódio, macho, um negrão Aé, me traz um cigarro que eu dou o trago E se me der uma faca, rapaz, eu mato você e o Bolsonaro E se acha que é que tá sendo rap, eu falo besteira Mas só que ele se passa, tinha uma caçuda Ele traz um cigarro, ele tá esperto Vem de macia, traga um cabelo, porque o cabelo não tem certo Ei, pra você não é hip hop, é hater Você e o Bolsonaro, suas rimes, facada fez Você tá ligado, só que esse cara aqui não é Hillary Clinton Só que não muda o imaginário, ele quer ser um Hillary É, é uma miragem no deserto Roubaram o meu cabelo, eu tô andando só de trombetário Não roubaram o meu cabelo, eu que roubei o seu Fez o papel, mostrou nas favelas e logo feceu Não é Hillary Clinton, você nem viu Se é três espiães de anos, pode ser de pé, verefilo Teve uma confusão no inferno Me enviarem aqui, o poeta morto Sabe por que eu tenho fã e conteúdo Porque eu sou bem melhor do que os otários da nação Nesse conforto Ei, você não sai dessa MC com pensamento pequeno me estressa Pois, fala pra caralho, diz Também você não tem conteúdo, você só fala peça Ei, fala pra uma peça, nada que me peça Eu sou uma peça nesse xadrez Enquanto os otários tão falando pra caralho Eu sou o L, Cavalo, então espera a minha vez Ei, você não vai fazer essa parada Sabe que eu ando muito de linha Todos os movimentos a qualquer momento Tô matando o rap e eu tô a rainha Eu tô nessa jala com Com calma, eu sempre tô É por isso que eu faço o que eu faço, pô É por isso que eu tô aonde eu tô Porque eu também batalha e sabe o quanto Eu discutei, eu tive lá Na hora de evoluir, também evoluir Eu quero ver você me pegar Oi, 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 oi E vai matar, vai morrer Vai morrer, vai matar E vai morrer, ou vai matar Vai matar, ou vai morrer E vai matar, ou vai morrer Vai morrer, ou vai matar Eu quero ver, eu quero ver Sabe por que você quer chegar no meu nível Porque eu tô à frente Eu nem sei disso, essa guerra pra mim é indiferente Então, seja mais compresente Que você pode tirar o que eu tô Não entra na minha mente É que eu sou a mente É tipo uma armadilha Por isso que eu faço isso Por mim, pela família Que a coroa tá ali Ela veio pra me ver vencer É por isso que eu não posso valer Eu não perco pro ser E agora eu me acompanho Não manda decorada de perder na frente da mãe E não, melhor ser a metade idiota Porque eu tenho a placa, a mãe e o HD Mudou de rota Essas caminhões Não podem crer São mais rápido que tipo Tudo tem SSD Então, se me falta um LSD Eu sou Michael Thomas Ou J Fox Mais rápido que você Uuuuuh Uuuuh Você é essa de de louco Sua é igual Vai dela de Nike Mas você não representa Quando pega no mic Então Sabe que agora eu te jogo pro alto Já que você é tão foda Eu volto pra fazer o asfalto Então, hein E você tá fazendo agora Tô tipo cacto, Jack Seu freestyle é da hora Ou não Mas sabe que tomou Você tá de Scott Eu de Ferrari Você achando o tal do Travis Scott Só porque você atravessou o cacto Dudu agora faz a rima Que tem pacto Você tá se achando foda Mas você é loucozão Eu quero remeter a mesma marra Que nas ruas do Japão Dudu é do Japão Tô até turbinado Enquanto esse menino Tá se achando abotado Uh, uh Ele botou na corrida De novo Burro Enquanto você correu Tava de turbo Então Melhor se acelerar Porque o seu motor é V8 Nesse lugar Mas tem uma certa Que pra você Não chega com os pés Seu motor é V8 Meu é RAP10 Uuuuh Olha na casa Dudu é sacra, mano É os garros 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 Hey 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 Melanie Se você acha muito tipo relâmpago Marquinhos nesse combate Eu que salvei o mundo, mano, me chame de Marte Então, pode voltar pra merda do chamar Depois do duete com aquele carro que te olha e fala mate Não, me atravessa, cê tá na copa do pistão Mas sabe isso aí não é segredo Que aqui no pistão você não tá fazendo falta Nós só sentimos falta no pistão quando se trata do brinquedo Ah não, caiu para o baile, mas caiu com os irmão Enquanto ele tava se achando tal de fodão Com o fuzil dos outros tirando um potinho e postando uma mão Cê não aguenta, cê pode vingar Porque você pegou seu carro pra me marcar Cê pode tá de cá, verão Que os moleque de golzinho sem placa Vai te dar fuga no chão Então é melhor cê voltar, ensino pra cê Pois você é muito fraco, seu rap repete Cê pode vim até de McLaren Nós te dá fuga de movilete Parece que dá fuga, é ele que rouba Incrível, você é GTA Vão ver se sua bike é indestrutível Quando eu te atropelar, vai recuperar Eu nem pedalei, só acelerei Mas faltou um lá pra lá Mas sabe que eu te ensinei Enquanto você é assim Na minha cultura nós tem DJ Então eu faço um spread contigo amigo Pois se eu tô pilotando e DK tá em perigo Só que você não entende fruta Que eu vou fazendo a rima aqui logo na conduta Mano, eu vou te ganhar porque você não é capaz Faz uma setmana porque desse jeito pra mim é fácil demais Então não vai adiantar É porque esse cara chegou piando Se achando nessa linha Pelo jeito tá meio complicado Tá se achando, fez uma sete da quinta estrelinha Sem quinta estrelinha eu já sou procurado Enquanto você curva quer bala pra todo lado Você é o vodão, vamos ver se você banca Já que você curte cara eu vou te botar Pra dar rolê de vão branca É, eu vou Você não sabe, você vai vacilão Não vai adiantar aqui nessa sessão Até porque eu vou na disciplina Eu vou dar um rolê de vão branca Não pique mamon nas assassinas Sem mamon nas assassinas A rima é louca Minha vão branca vai descer Da insegurança de touca Então é todo o seu bem Tem daqueles que você não vê a face E não sabe quem é ninguém Só que cê vai descer de vão Não adianta mano porque você falou de vão Você é meu fã Sabe por que sua filosofia é vão? Eu desço mais rápido e passo ganhando de rolimã Ei, o rolimã te afunda Do tipo que perde o controle no meio da ladeira E sempre rala a bunda E doooou Cara, não é esquete Mas de skate, ele de patinete Sou de patinete não, o que que você tá falando? Enquanto você sabe que na batalha tá pangando E por isso que você não é underground Me ralo mesmo Você só brincava escorregador no playground E eu vou começar E esse MC exterminar Meu cabelo é longe Eu não sou super saiyajin O seu é crespo E você não é pantera negra Então, cê tem que aprender De onde viemos E tem que saber Que por qual retornaremos Mas, eu vou te ensinar Enquanto eu sei Eu não importa Você será apenas sensar Mas um dia sensar E cê nem tá em SP Que lá não tem amor Te ensina RAP Lá é o best do rap, tudo bem Me chame de Criello E lá não tem amor E aqui não tem também Só ódio E olha que eu nem tô Na casa do pódio Vou ensinar pra MC Como é que se faz É muito anjo que se reproduz Mas o amor pelo rap Cresce cada dia vez mais Então, fala bom que vai embora MC fraco, sabe que já passou da hora Eu não sou super saiyajin Pode pá Você não serve pra porra nenhuma E nem tem gente igual a fuma Não tem gente igual a fuma Prefiro gravar meu tempo Lá no sala de estapo Você falou que a partida é solo Quando uma mulher campanha Faz campanha pra ganhar Pois contra mim não dá Se rende, então pode crer Você tá com o túnel Contorna-se Tu ação pisa em cima de você Não Policiais É melhor não escutar A voz dos demais Pois os emis que falaram pra caralho Nunca me abalaram Falharam no meio da rima E não foram capaz Então, seja mais eficaz Como a rima assim Do tu desmaiar Igual o gás Mas é igual da cozinha Que se deixa aberto Aqui é igual do Hitler Então, mano, fica bem esperto Tijão Botando emis no chão Mas agora é o tombo Pois os tijão Que acabaram Entraram em depressão E comeram até ficar redondo Não falei do Afonso Nunca citei nome Nunca citei clone Mas adianta Pois seu bagulho é cagrebojim Eu tô no meio da anel E você é só uma anta Cego Vendeu o seu campo de visão Mas meu campo de visão É muito bem mais aberto Pois quando eu abro em campo de visão Brincando contra os emis e cego Mano, me chamaram de Bebeto Aposto no sonho alto da vida Se o cavalo ainda te domina Você nunca vai ser o melhor da corrida Dominar o beat está pra gente rimar Uma parada que você para para pesar Se preocupou com como você ia falar Só que você não se preocupou com o que ia falar Lembra da mensagem Isso aqui é muito mais do que uma viagem E aprendi desde os 5 anos Que não vale a pena se eu pagar passagem Pôr na roleta como sempre Já que a vida é uma roleta russa E se a última bala tá no top Eu boto todos E quem atira a cruza Já que o suíço de necobre Eu me matei de tampar E eles tão se procurando Tipo o silvertepe Tô procurando até buraco pra tampar E eu faço como eu faço Como eu faço como eu quero E eles fazem como eu quero Eu faço como eu faço E é por isso que eles tentam fazer como eu faço Mas não conseguem calcular nenhum dos meus passos Então, acho melhor você voltar Se arrumando tá aí no que você fala O problema não é que você me escuta O problema é que tudo que eu sei Eu quero te abala Como se fosse a última bala no tampão E não quebra vidra Sai tipo o barco Bebendo vinho No copo de plástico Puta descarta Ela me chama no banheiro É por isso que você não consegue Eu sou o barco Deus do vinho Álcool e drogas Não quiser nem Cuidado no que você bebe Mas, mano, eu não nego Negou Tipo você que apagou a dinha Eu nunca tô sozinho E é por isso que eu sei Se eu quiser beber peito E se eu quiser fumar o fumo Se eu quiser mudar eu posso Mas bem tudo que eu posso me convém Mas tudo que convém é tudo nosso Eu não sei o que é nosso não Já que até o tempo atrás Era tudo nosso E os nossos eram irmãos Hoje eu não sei quem é quem E hoje eu não sei com quem Eu me dobei Uns estão perdendo Outros não se achando Mas eu não quero procurar ninguém Já que falaram Que eu me acho tonto E eu nem quero procurar Isso A única parada que eu procuro É pra falar que me achava Era serviço E aí E aí E aí